Bem-vindos ao Landim na Obra! Começou! Bom dia, galera! Todo mundo aí, ó. Ana, começamos o nosso quadro, né? É, na verdade, a gente já tinha começado lá, mas agora, 2022, é com uma cara nova. Exato. Vocês vão ver o... Não, a gente começou, vai mostrar o final daquela lá. Ah, a gente vai mostrar. Vai ter que mostrar, que tá pronto, e vai ficar esperando lá. Vou lá. Acabou as férias. Mas agora vai ser diferente. Vocês vão ver o começo, o meio e o fim. Vocês vão ver o antes e o depois, tudo no mesmo vídeo. Então, hoje é o começo da obra. O Silvio tá reformando três banheiros numa mansão aqui, gente, que eu tô passada. Eu falei pra ele, meu sonho. Linha essa casa. Agora o Silvio vai mostrar pra vocês o que ele vai fazer aqui. Depois eu vou vir gravar o meio da obra e no final, gente, como que ficou depois. Vamos lá? Topo. Gente, ó, Silvio tem canal no YouTube. Então, vocês vão lá seguir ele, que lá ele posta. Ó, o nome do canal é Silvio Santos, o construtor. O construtor. E no Instagram é Silvio Santos de Orlando. É, o Instagram é Silvio Santos Orlando. E o Golden Service, né? Isso aí. E, gente, o Silvio mostra no canal dele, ele indo atrás de comprar as coisas pras obras. Ele mostra obras. Ele mostra também a vida pessoal dele, viajando com a esposa, com os filhos. Então, é um canal top pra você seguir e eu indico. Então, vamos lá mostrar o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Então, bora. Vamos lá, Silvio. O que você vai fazer aqui? Ó, aqui a gente vai fazer nesse banheiro. Tá bonito esse banheiro, não tá? Tá lindo. Não, pra mim tá perfeito. Tá, tá perfeito. A casa é nova. Só que o que acontece? Muitas casas aqui tem essas banheiras. Praticamente todas tem essas banheiras. O que que acontece? O pessoal não é acostumado. Nós brasileiros, a gente não gosta disso aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Uma pessoa sempre entra aqui, a porta, tropeça. Aqui fica ruim pra entrar, pra sair. Olha só, tomar banho dentro disso? Fala sério. Isso aqui é invenção, não sei de quem, viu? Dos americanos. Dos americanos, né? Eu não queria falar que era deles, porque eu não queria criticar a terra deles, né? Mas enfim, vamos arrancar isso aqui, mudar a altura, a posição do registro aqui, ó. Vamos arrancar essas paredes e tudo, fazer piso até em cima. O piso aqui vai subir, vai vir aqui, ó. Vai subir até em cima. Vamos tirar essa banheira, Ana. Arrancar isso aqui fora. Fazer uma shower pan, que é uma... Igual ao Brasil, né? Que é embaixo. Vamos passar o banheiro ali. Aham, tem. Dois banheiros, tem banheira. Um banheiro não tem banheira. A gente vai fazer os três iguais. Sem banheira. Vamos eliminar. Vamos fazer um banheiro bem moderno, que é mais moderno. Isso aqui é um sistema usado 30 anos atrás. Até hoje, eles meio que param. Eles são meio que padrão. Os americanos são padrão. Todas as casas têm o mesmo tipo de tudo, assim. Só muda o modelinho, mas sempre vai ter esse negocinho. A casa pode ser grande, a casa pode ser casa de dois milhões, é igual a uma casa de trezentos mil. Exato. Se você entra numa casa de trezentos, é esse mesmo banheiro aqui. Exato. Entendeu? E entra numa casa que custou dois mil, dois milhões, é mesmo banheiro. Então, eles meio que não modernizam algumas coisas. A gente ficava entrando e dando essas mudanças, né? Então, aqui a gente vai demolir, Leandra, tudo. Subir, piso até em cima. Fazer tudo novo. Trocar o registro, mudar a posição dele. Arrancar a banheira, fazer a shower, pôr box. Ah, maravilha. Pôr box, porta de correr. Aqui, ó. Pra cá. Aqui o chão, a gente vai arrancar style. Vamos mover esse cerâmico aqui. Vai tirar, gente. Vai trocar o piso todo. Vamos pôr o mesmo piso que a gente vai usar aqui. Entendeu? Um piso bonito. Vou mostrar pra vocês o piso que a gente vai usar aqui. Vamos aqui, Ana. Vamos tirar esse gabinete. Vamos tirar pedra, na verdade. Eu vou manter esse gabinete, só que eu vou mudar a cor. Ah, entendi. Vou fazer ele branco ou cinza. Vou ver uma cor que fique legal com o piso que eu tenho aqui. Então, isso aqui eu vou tirar. Vou mudar essa cuba. Vou pôr uma cuba retangular, que tá usando mais. Tirar essas cubas arredondadas ou oval, né? Vou mudar ela. Vou fazer uma mudança aqui nesse pedacinho também. Então, são banheiros pequenos que a gente vai dar uma modernizada. Deixar mais prático. Entendeu? Porque, Ana, tem muitos banheiros desses que as pessoas mais de idade vê dificuldade pra tomar banho com uma banheira. Exatamente. A vantagem é quando você tem criança. Aí você enche a banheira e deixa eles brincando. Essa é uma vantagem. Mas, fora isso, o resto... Exato. O meu filho gosta de banheira. Ele gosta de chover, ele tem 7 anos. Eu acho que essas banheiras são boas pra criança mesmo, né? Porque elas são biqueiras, elas não têm conforto. Elas não são a hidro. É. Então, elas são assim, uma parada. Eu gosto de tomar banho dentro de uma bacia. Segundo banheiro da casa. Gente, o que vai ser feito aqui? Sim, oi? Oi. Tudo bom? Tudo bom? O que Ana explicou lá naquele banheiro. Mesmo processo aqui. Olha aí. Olha aí. O Rodrigo tá quebrando tudo aí, ó. Vai ter que quebrar geral, né? Então, a gente quebra tudo, tira o taio e tira o... Aqui tem o... O drywall. A gente vai mudar. A gente vai ter uma placa de cimento, né? Ah, entendi. Que é o duroco, que é uma placa cimentada. A gente acaba mudando, fica melhor, né? A qualidade do banheiro fica melhor. Ó, gente, é quase o mesmo esquema. Vai tirar a banheira, vai tirar a parede, vai mudar o piso e vai mudar a terra. É o mesmo processo. O mesmo processo. Tá, esse é a mesma coisa. Então, vamos pro próximo. Gente, vocês não têm noção como essa casa é linda. Olha isso. Eu tô no andar de cima. Olha ali a entrada. Olha isso. Oi. Olha aqui. Ai, meu Deus. Essa casa é uma mansão, gente. Olha isso. Olha isso. Olha que delícia. Não. Olha a piscina. Olha isso, gente. Essa casa é linda. Só que assim, o foco desse vídeo é mostrar a reforma do banheiro. Por isso que eu não vou mostrar a casa inteira, mas olha. A gente já trabalha. Eu já trabalho aqui há dois anos, né, Ana? Eu já fiz ali, ó. Trabalho ali, ó. Várias aqui, ó. Eu faço aqui várias casas, né? Várias casas. Olha, meu sonho de consumo é um dia comprar, morar numa casa assim. Eu já fiz aqui dentro, eu já fiz 16 casas. Desse condomínio? 16 trabalhos. Gente, olha. Tanto Summer Kitchen quanto Summer. Summer foi umas 5 ou 6, Summer Kitchen. As áreas externas. E aí eu fiz bastante área interna. Ele já trabalhou com isso. E olha aqui, fica de frente pro lago. Tipo, se a pessoa quiser, ela abre ali, ó. Um carreirinho, coloca um jet ski ali, fica pescando, brincando. Fazer um jet, fazer um jet com, fazer um mandoca. Ah, é, um caminhozinho de madeira que vai até lá no meio, assim, ó. É, exato. O pessoal usa, né? Terceiro banheiro da mansão aqui, gente. Olha ali, olha. Já tá retirando os azulejos. Esse aqui, ó, ele já tá no piso dela. Eu tô falando pra você, ó. Sim. Não tem banheiro, ó. Aham. O padrão é esse, entendeu? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar os três com isso aqui. Ah, os três vão ficar parecidos com esse. Mas então por que que tá quebrando esse? Porque nós vamos trocar o piso dele. Ah, vai trocar aqui. Vai trocar os pisos dele todo. Então, a gente vai refazer inteiro, justamente com a troca dos pisos, né? Isso aí, gente. E aí, pintar, né? Pintar o armário aqui, você vê os banheiros pequenos. É uma mega casa, né? É, mas é que são os banheiros dos quartos. É, dos guest. Dos quartos. É, eles têm o Master 1, que é um mega banheiro. Vamos mostrar? Vamos. Então, gente, no final desse vídeo vocês vão ver como que ficaram esses três banheirinhos prontinhos. Aqui é o andar de cima da casa. Agora, eu tô indo lá embaixo que o Silvio vai me mostrar o banheiro principal, que é o Master. Mas essa casa é linda demais, gente. Olha isso. Você entra aqui, a porta é aqui de entrada, ó. Você entra, olha isso. Olha que lindo. Ó, linda. Aí, você vai andando, olha, tá ali o lago, a piscina, aqui a cozinha. Fazer aquele tour. Ai, meu Deus, o Silvio foi pra cá, eu acho. Deixa eu ver. Aqui. Aqui é o Master, gente. Olha esse quarto que enorme. Ah, aqui já é um banheiro top. Paran, tá pronto esse. Olha aqui, Ana, ó. Olha o tamanho desse, olha, chuveiro. Dois chuveiros, ó, um aqui e outro aqui. Nossa, que legal. Esse aqui você toma banho legal, viu? Olha o banho. Enorme. Você quer sentar pra esperar o outro tomar banho e você senta aqui? Exatamente. Aí, aqui tem o privado, ó. E aqui tem uma banheira moderna. Gostei. Na verdade, ela é estilo retrô, mas é moderna. É super moderna. E essa é uma mega estrutura de banheira. Sabia? Pesada. É uma banheira top. Porque tem umas banheiras, Ana, que elas são muito frágil, né? Sabe isso? E aqui, gente, daí, ó. É onde o cara... É um lado pra um homem e outro pra mulher, ou sei lá. Casal, né? Isso. E aqui que é o... Ó, e aqui que é os closets. Ó. Os closets, um pro homem e um pra mulher. E aqui o quartão. Nossa, sensacional, olha. E aqui que é a porta. A porta já sai ali, na beira da piscina, se a pessoa quiser. Ó. Olha aqui. Gente, é show. Massa, né? Tá aqui, né? Olha aqui. E olha o que o Silvio vai fazer lá em casa daqui uns dias, quando ele tiver tempo, porque o Silvio não tá tendo tempo mais pra mim. Essa aí já tem dois anos. Dois anos. Foi você que fez? Dois anos. Faz dois anos que eu fiz isso aqui. Sério? Olha, gente. Vou fazer uma summer kit parecida com essa. A única diferença é que a minha não vai ter churrasqueira embutida, porque a gente quer a churrasqueira separada, mas quando quiser trocar a churrasqueira, troca. Mas do resto, o Silvio vai fazer tudo pra nós. Vai ser tipo assim, ó. Na parede ali da piscina. Então, gente, o Silvio vai me ligar daqui uns três dias pra eu voltar aqui e já ver os meninos colocando já os pisos, as coisas, né, Silvio? Já vai ter banheiro pronto, né? Então é isso. Três dias vai ter banheiro pronto já. Já vai ter pronto. Então, aguardem aí até o final do vídeo que vocês vão ver o final. como que vai estar aqueles banheiros ali. Tchau. 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 Pessoal, o banheiro já tá saindo aqui, ó. O gabinete vai ser arrancado essa pedra, pintar isso aqui de branco. O piso tá instalado aqui, ó. Ó o chão ali, ó. O shower, a parte do banho. Vai revestir as paredes aqui. E o Rodrigo tá terminando. Falou que termina daqui umas duas horas. Esse é um, são três iguais. Ó, tem mais um aqui. Ó, o piso do chão tá pronto também. Aqui, o mesmo processo. E a shower aqui, ó. A gente fez a demolição dos banheiros. Olha aqui. Aqui eu já fiz a parte da shower, a parte do chuveiro, né, onde vai. O ralo. Mostrei pra vocês aí o antes. Ó, parede sendo revestida aqui. É uma placa, né. Uma placa de cimento. Aqui, ó. É um cimento que faz pra fazer o nível. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Depois vai passar um produto que faz a vedação. Aqui é o lugar do vaso. Essa placa aqui, ó. Ela é usada, é uma placa cimentada. Como a parte de cima não tem laje, ela é madeira, o piso, né. A gente coloca essa placa de cimento parafusada pra poder colar o piso cerâmico em cima e o piso não mover, né. Não ter problema com o piso ficar movendo e descolando. Então, o processo é feito assim. Olha lá, pessoal. Isso aqui, ó. É a massa que a gente usa. Aquele material ali, ó. Chama Red Garden. Agora ele tá rosa, né. Ele vai ficar vermelho. Aí ele vai transformar esse trem vermelho aqui. Aí é uma borracha. Vai fazer uma vedação. É isso aí. Vou mostrar revestido como fica. A gente vai arrancar essa pedra aqui, ó. Vai pro lixo essa pedra. Vamos pôr um quartzo branco aqui. E vamos mudar a cor do gabinete. Voltamos uma semana depois. E acreditem, os banheiros estão todos prontos. Ô, Silvia, você é muito rápido. Eu e a turma toda, né. É, gente. A equipe. Ó, entrou dois. Primeiro pra fazer a demolição e a parte de paio, né. Isso. E cerâmica. E aí eu entrei pra fazer só o encanamento. Mudar o encanamento. Porque era encanamento pra banheira. A gente removeu as banheiras. Então, e agora a gente tá com a... Já fizemos a parte dos box. E os finish e tá pronto. Os finish, gente. As finalizações. Deixa eu falar. Agora eu vou virar a câmera. E o Silvio vai mostrar pra vocês como ficou. Ficou lindos demais. Vamos lá. Vai lá, seu. Gente, ó. A Ana tá aqui de novo no Landin na obra, né, Ana? Uhul. Que top. Ó, gente. Deixa eu falar pra vocês. Eu não sei se vocês... Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá pra assistir o primeiro vídeo. É nesse. Não, é nesse mesmo. Nossa. Gente, ó. Esses banheiros a gente tava mostrando no começo como que eles estavam. E agora também o que a gente deixou. A gente trocou o piso. Colocou um cerâmico, né. Era um tipo de cerâmico mais antigo. A gente removeu, trocou. Mudou a cor do gabinete. Nos gabinetes foi trocada a cor. Que era um escuro, né. Era uma cor tipo móvel, embura, antiga. E a pedra era um café. Uma pedra meio café. A gente colocou um quarto branco. Aí trocamos as torneiras. Entendeu? Colocamos as torneiras novas e tal. E a pintura. A gente tá fazendo take-off na pintura. Fazendo a pintura no banheiro de novo. Colocamos box, porta de correio, ó. Que não tinha. Azulejo até o teto. Azulejo até o teto. Trocamos os chuveiros, né. Trocamos a parte de registro. Porque os que não tem banheira. Os que tem banheira é um tipo de registro. O sem banheira é o outro. Então, a gente muda a parte da shower, né. A parte do banho aqui. Colocamos aqui. Esse é um. Aí, né, tem. Aí, agora a gente vai mostrar os outros pra vocês. É, mostrar os três. Porque a gente fez três, né. Três. Isso aí. A gente vai mostrar os três logo pra... É igual. É idêntico. É que os três, tipo assim... A gente fez a mesma coisa nos três. Mas reformou os três ao mesmo tempo. Ótimo. Então, eu vou mostrar um em cada quarto. Esse quarto. Aí, tem o Master Room. Que a gente não mexeu. Mas a gente mexeu lá fora. E segunda-feira, a gente vai entrar com a pintura externa na casa. E queria que tenha outro vídeo também. É um outro vídeo da pintura. Vocês têm que acompanhar aí. Isso aí. E, gente. Já aproveita. Segue o Silvio no canal dele. Como que é o nome do seu canal? Meu canal é Silvio Santos... Não, esse um. Não, o canal do YouTube. É, Silvio Santos, o construtor. Gente, vamos lá seguir ele. O que você mostra lá, Silvio? Eu mostro tudo. Ó, esse aí eu tenho. Minha vida com a família. Passeio. Eu vou criar... Esse canal, Ana, eu vou colocar tudo. Muito parecida com o seu. Trabalhando e vivendo a vida. A diferença é que você, por exemplo, você tem um perfil. Você mostra produtos e coisas assim. Eu vou mostrar algumas coisas que vão ser bem diferentes, viu, Ana? Bem curioso. Então, vamos lá, gente. Tipo assim, cada um tem uma visão de coisas, né, Ana? Você curte um estilo, eu curto o outro. Aqui nos Estados Unidos é bom por isso. Tem muita variedade de tudo, né? Então, a gente vai se divertir com bastante coisa. Eu vou mostrar muita coisa diferente. Bem legal mesmo. Mas você também vai mostrar um pouco de obra? Bastante obra. É que eu fico mais nas obras, né? Deixou, então. Vamos lá mostrar o... Eu trabalhei sábado e domingo. Essa semana eu tô emendado, né? Tô virado, né? Tá mesmo, gente. Eu fui lá pra Miami pra trabalhar sábado e domingo. Eu parei domingo três horas da tarde. Isso aí. Silvio não para. Sábado e domingo, não parei, não. Tô viradão agora. O próximo final de semana eu não trabalho nem sábado nem domingo. Tô de folga. O patrão me deixou. Então, pessoal, esse, mesma coisa. Esses banheiros, Ana, eles... Como eu falei pra você, o cliente escolheu igual os três. Então, os três banheiros acabou ficando o mesmo padrão, né? É uma casa grande demais. Tem vários, né? Tem o Master Room, tem os outros banheiros embaixo. Só que em cima, os três banheiros, tava assim. Dois com banheira e um com shower. Que é esse sistema de... Igual a gente usa no Brasil, né? Olha, gente. Tá dando que é com piso. Não é com aquelas banheironas estranhas. Exato. Tirou a banheira. É, o foco aqui foi arrancar as banheiras, né? Como ia tirar as banheiras? Pra tirar essas banheiras, tem que tirar o piso da parede. Entendeu? Tem que fazer a remoção do piso. E quando faz a remoção, que é um outro sistema. Quando é um encanamento pra banheira, é um. Aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Que as banheiras usam um tipo. E essas banheiras o pessoal não usa pra tomar banho e deitar dentro dela. Por incrível que pareça, o pessoal entra e fica de pé nessas banheiras. Liga. Eu quando cheguei aqui foi um sábado, né? Que eu não sabia nem como é que usava aquela banheira, né? Falei, uma banheira? Que estranho. Não tem ídolo, né? Ela não tem nada, né? Ela é só um lugar pra você pôr os pés dentro, ligar a chuveira em cima. E fica ali, dentro de uma bacia. Parece tomar banho na casa de bacia. Porque no Brasil, né? Quando a gente morava na rosa, foi aquele chuveirinho assim. É. Aquela bacinha aí embaixo pra não ficar melado mesmo. Enfim. Aqui, o que a gente faz? A gente tira essas banheiras. Principalmente em casa de brasileiro. A brasileirada, quando detesta essas banheiras. Então, a gente tira e faz o sistema de shower normal. Aqui, ó. Faz a shower, deixa ela assim. Piso, né? Faz o piso cerâmico no chão. E aí, quando a gente tira, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar isso aqui, ó. A parte interna do encanamento. A gente tira o encanamento aqui fora. Aqui, o da banheira tem um embaixo, que joga água dentro da banheira. Aqui, a gente tira e põe esse, ó. Entendeu que legal que fica, ó. E aqui, ó. Muito diferente do Brasil também. A água, o encanamento aqui é bem interessante. Porque no Brasil tem um registro. Tem uma fonte no chuveiro. Repara que esse chuveiro, ele não tem fonte. Ele é direto, ó. A água aqui, ela vem direto. Por quê? Pessoal, aqui, ó. Toda a casa, ela corre dois encanamentos. Um de água fria, que entra pela lateral. Outra de água quente, que entra por aqui. Quando a gente vai trabalhar no encanamento aqui, Ana, o que a gente faz? A gente pega o encanamento. Vem dois temas de encanamento. A gente liga os dois. A gente liga o de água quente e de fria, ao mesmo tempo. Entendeu? Sim. Então, a gente liga a água quente, água fria, gelada, pra poder, no mesmo, pra poder a pessoa regular no próprio chuveiro. Exatamente. Entendeu? E todas as casas dos Estados Unidos tem água quente e fria em todas as torneiras, gente. Aqui, no caso, ó, uma é pra quente e uma é pra fria. No caso, ali no chuveiro, é a mesma. Só que se você roda pra um lado, é quente, se você roda pro outro lado, é fria. Né? Exatamente. Olha aqui, gente. Também foi trocado aqui a cor do móvel. Colocou um cinzinha. E aqui a pedra também foi trocada. É um quarto sobranco, né? Um quarto sobranco foi feito uma reforma. Não foi uma mega, mas assim foi o básico, né? Não, uma reforminha boa. Nossa, viu a diferença. Olha que piso bonito. É, um cerâmico. O mesmo que a gente usou na parede, subiu até o teto. O cerâmico até o teto. Colocou o box. Entendeu? Fica interessante, né, Ana? Muito, muito, muito. Vamos pro próximo agora. Último dos três, gente. Olha, de novo. Mesmo piso. Trocou aqui. Ele ainda tá dando uma finalizada na pintura. Eles tão finalizando. Pode ver aí, ó. Finalizando as pinturas das paredes, né, Ana? Porque aqui quando faz o acabamento no drywall, quando faz esse metal e o revestimento, ficou o finish aqui, né? Aí a gente dá uma textura, uma texturinha. E depois vem com a pintura, faz a pintura. E aqui é o mesmo sistema. Entendeu? Aí também, era banheiro. A gente tirou, colocou o chuveiro. Olha lá. Entendeu? Esse chuveiro é mais legal. Tem o chuveirinho, o cabinho. Eu adoro. Porque na hora de lavar o banheiro, facilita tanto. Você baixa ele com o cano, né? Com a mangueira. Você baixa ele, tira ele, baixa ele e usa ele. Olha como que mulher é. Ela já pensa na hora da faxina. É. Porque tira dali, gente, enxágua tudo na hora de lavar. Limpa tudo em volta. Muito bom o serviço do Silvio, gente. Olha, vamos lá no canal dele. Que lá ele mostra tudo. Ó. É que esses balcões, né, Ana? Quase todos esses. Muito rico. São de madeira. Gente do céu. O pessoal não troca. O pessoal não costuma trocar os armários aqui. Porque os armários são madeira. Igual a gente fez na sua casa. A gente pinta, né? Aí, aqui é muito comum pintar armário. É o mesmo sistema mais antigo ainda. Porque a maioria das casas no Brasil é gabinete novo, né? Com MDF e coisa tal. MDF, MDP no Brasil. E aqui não. Aqui o pessoal tá usando muita madeira ainda. Usa esses gabinetes. Eles são estrutura de madeira. Madeira, madeira mesmo. E aí o pessoal prefere pintar, mudar cor. E manter esse padrão americano. As cozinhas aqui é padrão americano ainda. Entendeu? Quase todas. É aquele frame. Eu acho que eu comentei com você no... Até quando a gente gravou o vídeo na sua casa. Eu comentei com você mostrando as estruturas das cozinhas aqui. É feita de madeira. A porta é feita de madeira. E daí dá uma cor. Ou esteem, né? Que é um selante na cor da madeira. Ou pintura, pintura mesmo. Branco, cinza. Tem cliente que pinta de azul. Depende da cozinha, né? Depende da moda também. Tem muita gente pintando agora dessa cor cinza. Esse cinza aqui, ele tá usando muito, né? A gente tá usando bastante. Quase que eu fiz na minha casa de cinza. Mas depois eu falei, ah, não, vou enjoar. Olha, gente, então. O branco é bem lindo. Que perfeito que ficou. Colocamos o vaso. Aqui quando a gente tira, ele tem que tirar o vaso. Fazer a parte de... A vedação embaixo, né? Aí a parede também, a gente faz aquela vedação. No vídeo, nas partes de trás do vídeo aí. Vocês vão ver como que é o processo. A vontade foi assim, né, Ana? Foi cinco dias de trabalho. E os três banheiros prontos. Olha essa imagem da varanda aqui da casa, gente. Do andar de cima. E lá embaixo, tá a piscina. Que o Simbo tá fazendo uma reforminha ali também, na beiradinha. E eu vou mostrar num vídeo que vem aí, semana que vem. Vocês viram, né? O antes e depois. Gente do céu, vocês viram que lindo que ficou? Então eu vou finalizar o vídeo. E vai ter mais Andinho na obra, né, Silvio? Vale. A gente vai fazer a pintura externa dessa casa aqui. E depois... Você vai gravar. Depois terão mais. Esse detalhe ali, só que tem mais outras casas pra gente gravar, né? Tem. O Silvio vai ficar me ligando. Vou chamando a Ana. A Ana agora arrumou pra cabeça. Tô mentindo. Não, eu gosto, gente. Coloca nos comentários. Todo dia, Ana, pelo amor de Deus, vem aqui que tem obra. E ó, gente, tá frio hoje aqui, né, Ana? Tá frio. Tá frio. O clima aqui mudou na Flórida. Mudou mesmo, gente. Deixa nos comentários se vocês querem mais Andinho na obra e que tipo de coisa vocês querem ver. Se vocês querem ver recusinha, banheiro, calçado. Não, eles vão ver de tudo, Ana. Vão ver de tudo? Então, gente, só... Pessoal, só acompanha. Só acompanha. É, segue meu Instagram e meu canal no YouTube também. Exatamente. Meu Instagram é Silvio Santos Orlando. Silvio Santos não é o do SBT, é o de Orlando. É, eu sou daqui agora. Eu sou o meu posto do homem antigo. Ele mora aqui, ele tem casa. Não mora não, né? Ele tem casa aqui. Ele tem casa, só vende vez em quando. É, mas eu também tenho, então. E eu sou mais novo agora, não adianta. Vai ter que arrumar guerra comigo, Silvio Santos. Vai ser uma disputa. Qual do Silvio Santos é mais rico? Ai, meu Deus. Amém. Eu, pai, eu recebo. Ah, vou ficar aí. Gente, um beijo. Beijão, galera. E não esqueçam de seguir o Silvio, tá bom? No Instagram, Silvio Santos Orlando. Vocês vão assistir o vídeo. Vê o meu Instagram lá. No Instagram eu posto bastante coisa. Sempre eu tô com a Ana, chamando ela, pegando o pé dela. Ela tá agora com essa nova missão aí de ter que fazer o Orlando na obra. Obra eu tenho muito, graças a Deus. Eu tenho aí. Eu tô com... Eu tô mais ou menos com umas seis ou sete obras fechadas, Ana, já. Meu Deus. Então, vou escalar o pessoal. Amém, Jesus. Vai trabalhando e vamos que vamos o ano inteiro. Vamos que vamos. Vocês vão ver várias coisas diferentes. Tem uma casa que eu peguei, a gente pega de tudo, né? A gente pega essas casonas, essa aqui tem uma mansão, ó a vista linda, maravilhosa. E eu pego casa também, que é uma casa, tipo, mais simplesinha, sabe? Sim, casinha mais simples, tipo a minha também. Que aqui tem, né? Não, a sua é top. Ó, é casa mais simples, eu tô falando. Eu entendi. Casas pequenininhas. Pequenininhas simples. A gente pegou uma, que agora, que a gente vai fazer ela particularmente, semana ou outra. Então, você vai pro vídeo também. Vou, vou. Essa aí vai demorar uns dias pra fazer, porque é muita coisa. Melhor ainda, que eu vou indo aos pouquinhos. Essa casa aí é assombrada. Ela tá muito zoada. Mas eu tentei que ver vocês demorando. Eu acho que quem mora lá foi algum fantasma, viu? Não é possível, tá destruída a casa. Então, eu fechei essa casa, eu vou pôr a Ana pra gravar lá. Aí, nós vamos fazer a demolição. Como a gente vai a demolição, tudo. E como, vai ficar destruída, né? Vai refazer ela inteira. Ai, eu quero, gente. Mas tem aí, como os irmãos na obra lá, que eles pegam umas casas, né? Aqui tem muito isso. Então, essa casa tem mais ou menos 70 anos. Gente do céu! Já pensou, vai sair tanta coisa de vindo daquelas paredes, gente? Ó, então, gente. Vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar. Segue a gente lá, um beijo. Porque esse vídeo já tá ficando muito grande. O Bruno vai, ó. Valeu, Bruno. Galera, gente, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti